Tem a velha notícia para a gente refrescar a memória? 19 horas... Ela grita, ela é dentro de... Peraí, peraí. 19 horas e 10 minutos? Vamos refrescar nossa memória recente? Hora da boa notícia. 23 de outubro... 23 de outubro de 2006. Para fechar as contas, o Estado de São Paulo reduz obras em até 80%. Para fechar as contas. Em 2006 que veio toda aquela questão de você prestar as contas, ficar tudo certinho. Está aí. O Estado para, atrasou e diminuiu investimentos e projetos de transporte. E a gente paga a consequência agora. Próximo, vamos lá. Polícia Federal investiga três casas de câmbio no caso dossiê. Quem lembra do caso dossiê? É memória do povo brasileiro. A Mônica já até torceu a boca, né Mônica? 2006, você vai lembrar do caso dossiê? Imagina! 2006 teve o caso dossiê. Quem que lembra, hein Maria? Ninguém vai lembrar, não é verdade? Que lembra. Ninguém. A existência de muitos intermediários e a maioria dificuldade para construir os percursos do dólar aprendidos em emissários do PT. Hummm... 2006, a coisa já começava a chacoaiar. Próximo. Alquimides, 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 não é Alquimides, 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 Alquimides que de derrota a oposição não será conivente. Na época aí falando, né, o atual governador do estado de São Paulo, dizendo aí sobre a disputa ao governo do estado. Próximo. O helicóptero cai e deixa seis feridos em São Paulo. Empresas podem pagar até um bi por importação ilegal. Pois é, são essas notícias, essas as notícias que a Ana Escolástica separou para nós, né, do nosso arquivo recente, né, o arquivo recente. São as memórias que nós temos que ter para relembrar o que estava acontecendo há 10, há 15 anos atrás. A velha notícia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma